A homenagem da Câmara de Vereadores, através da moção de aplauso para o Núcleo da Mulher Empresária e Secretaria Municipal de Ação Social, foi em reconhecimento à organização do debut social de Pato Branco. O projeto social Sonho de Menina fez com que 20 garotas patobranquenses vivessem um momento especial com suas famílias em Pato Branco, numa noite inesquecível para todas. À noite, teve a presença de familiares e autoridades que prestigiaram o evento. A equipe do Núcleo da Mulher Empresária, da Associação Empresarial de Pato Branco e da Secretaria Municipal de Ação Social receberam a homenagem na reunião ordinária do Poder Legislativo na tarde desta segunda-feira.